Tu Estás Livre Porque Não Vamos Ficar Na Aventura Dos Sentidos Tu Estás Só E Eu Mais Só Estou Tu Que Tens O Meu Olhar Tens A Minha Mão Aberta À Espera De Quê, Meus Amigos? À Espera De Céu Nessa Tua Mão Deserta Vem Que Amor Vem Que Amor Em Que Te Dás Tu Que Buscas Companhia E Eu Que Busco Quem Quiser Ser O Fim Desta Energia E Ser O Corpo De Prazer Ser O Fim De Mais Um Dia Tu Continuas À Espera Do Melhor Que Já Não Vem A Esperança Fui Encontrada Antes De Ti Por Alguém Eu Sou Melhor Que Nada Quero Vos Ouvir Quero Vos Ouvir Em Uníssimo Um Dois Um Dois Vem Que Que O Faça Vem Que Amor Em Que Vem Que Amor Vem Que Amor Em Que Vem Que Amor O faz Vem que amor É o momento Em que eu me dou Em que Te das